Assinale qual é a contraditória denunciada. Todo homem é mortal. Galera, ideia contraditória é mudar o valor. Ou seja, quando ele falou qual é a contraditória, ele está pedindo a negação. Ok? Quando ele fala qual é a contraditória, ele está te pedindo o quê? A negação de todo homem é mortal. Galera, para negar o todo, qual é o macete? Galera que assiste os nossos vídeos já sabe. Então, Péa mais não. Ou seja, você vai trocar o todo por alguém do Péa. Renato, eu não sei o que é Péa. P de pelo menos um, é de existe um e há de algum. Tá? Tanto faz. E o mais não, galera, é para você negar a segunda parte. Ou seja, você vai trocar por alguém do Péa e vai negar aqui. A segunda parte é no verbo. É mortal. Vai ficar não é mortal. E vai botar pelo menos um existe um algum. Vamos ver a letra A. Algum botou homem é mortal. Não. Tem que ser homem não é mortal. Letra B. Algum homem não é mortal. Opa! Letra B. De bola. Tá aí a resposta. Tranquilo? Opa! Gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.